Hello, pessoal! Nessa semana eu fiz uma enquetezinha no meu stories do Instagram perguntando se vocês queriam algum vídeo que eu desse algumas dicas sobre a Black Friday, né? Pra vocês economizarem e não caírem na Black Fraud e serem enganados e muita gente falou que queria. Então eu estou aqui toda barbizinha, toda maravilhosa para dar essas dicas para vocês, gente. São dicas que eu já usei em outras Black Fridays e que deram super certo comigo. Eu já comprei televisão, eu já comprei máquina de lavar roupa, eu já comprei várias coisas aí que valeram super a pena pra mim. Então se você quer saber que dicas são essas, meu amor, é só continuar assistindo esse vídeo que eu vou te contar tudo. Vamos lá! E a dica número 1 é você ter foco na hora que você vai comprar porque a Black Friday é feita pra você gastar muito, pra você comprar muita coisa. Então às vezes você acaba comprando uma coisa que você queria e compra várias outras coisinhas que você nem pensava em comprar, mas só porque você viu lá 80% de desconto. E no total você acaba gastando muito mais do que você pensou que ia gastar nessa sexta-feira. Porque se você ficar perambulando como quem não quer nada no site, você vai sair de lá com mil e uma coisas que você nem vai utilizar, mas você comprou porque achou barato. Não! E a segunda dica é você ter paciência, porque Black Friday, gente, você tem que pesquisar. Tanto em loja física, tanto em loja online. Não adianta você querer comprar um celular em Casas Bahias e você achar que tá barato ali e já comprar. Não, gente, você vai na Casas Bahias, na Ponto Frio, na Magazine Luiza, em várias outras lojas que vendem o que você quer e você vai abrindo várias janelas nessas lojas e você vai comparando os preços. Porque às vezes você compra uma coisa que é muito barata que você acha e depois você acaba achando mais barata ainda. Como vocês sabem, né, pessoal, às vezes as empresas, né, não são muito honestas e elas acabam usando a Black Friday para vender mais com o mesmo preço. Então o que elas fazem? Mais ou menos um mês antes aí da Black Friday, elas aumentam o valor do produto e no dia da Black Friday elas abaixam e você acaba pagando a metade do dobro ou se bobear até mais caro pra meio que confundir o psicológico do consumidor. Então pra vocês não caírem nessa, vocês pesquisem esses sites que mostram o histórico dos preços dos produtos das lojas. E nesse site de histórico, né, ele mostra justamente o histórico dos preços dos produtos que você quer. Você pesquisa lá o produtinho e vai aparecer lá durante um mês, dois meses, não sei, a quantidade de variação de valores que esse produto tá tendo. E lá você vai ver se a empresa aumentou o valor pra depois diminuir. Geralmente esses sites, eles comparam preços entre as lojas. Então vocês ficarem atentos sobre essas coisas é muito importante porque vocês acabam evitando de cair em uma fraude, né, gente? E ficar pagando o mesmo valor pensando que comprou mais barato. Só que não. E uma dica muito importante é quando você for fazer a sua compra online na Black Friday você abre uma janela anônima no seu navegador. Porque a maioria desses sites de compra, eles têm um mecanismo que meio que armazena o histórico, né, que você fez de pesquisar sobre alguma coisa. Com base nisso, eles podem aumentar o valor do produto, né, não mostrar o valor real porque isso já aconteceu comigo. Eu fui pesquisar a máquina de lavar e eu abri na janela normal, tava um preço. Quando eu fui abrir na janela anônima, tava outro preço. E também eles podem induzir você a comprar logo e não ficar pesquisando. Por exemplo, colocar lá que só resta um item daquele produto e você ficar naquele desespero. Não, se eu ficar demorando pra pesquisar, vai acabar e eu não vou conseguir comprar. Meu Deus, o que eu faço? Compre logo. Não, né, gente? Não caiam nessa. E essa próxima dica é quem vai aproveitar a Black Friday nas lojas físicas. Geralmente em fast fashion, né, como a Rene, a C.A., a Marisa e N lojas desse tipo eles remarcam os preços dos produtos nas roupas e tudo mais, né? Aí fica aquela etiquetinha vermelha em cima e você olha a etiqueta e você já fala Meu Deus do céu, tá em promoção, já vou ver. E às vezes, gente, acaba que é o mesmo valor do que era, sabe? Então é muito importante quando você vê esses produtos remarcados você tentar olhar a parte de baixo, né, que é onde mostra o valor real. Porque muita loja faz isso. Não é pouco, não. Essa dica é babadeira e não serve só na Black Friday e sim várias outras promoções que vocês verem por aí. E essas foram as dicas de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dica extra aí pra dar pras amigas. Enfim, eu quero saber muita opinião de vocês. E não se esqueça do like, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações porque sempre tem vídeo de compras e vários outros super legais. Então se inscreve logo pra não perder, tá, meus amores? E é isso, gente, ó. Beijo no coração e tchau!